Música Versus Refel! Refel recomeça! Quem quer batalha boa grita! Sangue! Sangue! Vem com nós! Vem com nós! Vem! 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 Então firmeza agora Pedro Babuleu em você! Cê tá ligado pra o CD! Cê sabe que no rap você desistiu! Eu ia até falar da sua aparência, consciência, mas com esse piercing cê parece um búfalo Bill! Então cê tá ligado mesmo que agora é brincadeira no freestyle então eu vou desenvolver! Então cê sabe que agora nada impede, ficou perto da TV com esse piercing deu sinal com a TV LED! Então cê tá ligado que é assim, porque independente truta cê não vai até o fim! Cê quer ganhar, quer ter talento, comprar uma rifa, mas cê não vai fazer rap parecendo o Scalifa! Então o bagulho é diferente, tá ligado! Fica bravo não parceiro, é improvisado! Aê! Tá ligado! Aí! Aê! Cê demorou, parceiro, cê sabe, nas rimas eu não ranelo Fala, diz, cai, fala, você que tá black e yellow Cê tá entendendo a cena, acabo com você, cê são clareza Cê não tem, não consegue improvisação Acabo com você, eu não fico com as rimas, bravo Acabo com você, chulo, freestyle, antisco, acho Porque suas rimas é zoada, tu aguenta na levada Acabo com você, tu dança não aguenta na improvisada Ele quer falar do piercing no nariz, é falar de búfalo, búf Moleque aqui é tipo búfalo, viu? Não, cê tá entendendo que a cena funciona assim É tipo o tom que você vai perder a partida pra mim Barulho pras rimas do refém Barulho pras rimas do Pedro 1 a 0, refém, Pedro terminou, Pedro começa Vai que vai Ah, pedi um black e yellow, velho Nossa, cara, isso foi bem bonito Buu, 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 buu Você vai acabar na sessão comigo, você não vai conseguir não Porque eu mando no fila bolado, você tá vengado Com o beat, acompanha aí, no rap você vira janta Eu mando tipo lasanha na sessão, você tá ligado Que eu acabo com você na fita em onda As fita em onda, você vai pra pube com onda Que a sessão é assim, você tá ligado Que é muito pouco, eu acabo com você Trinta segundos e mais um pouco Mais rápido do que fazer hoje Tá ligado, tá fudido E no final, tio, você vai ser que vai ser mexido Então você sabe, meu parceiro, que o freestyle é verdadeiro Eu te explico um bagulho agora pra você E ver se você vai entender Um freestyle bem bolado, muito bem articulado Nunca vai ter resultado com as palavras clichê Entendeu? Você tá ligado agora, irmão? Bagulho aqui não é flowzinho, só pra chamar atenção Você desenrola no black e yellow, você acredite Mas seu risco ali, foi isso, tá estranho Não desenrola nesse beat Mas sabe que é assim Você sabe pesado, meu parceiro, que agora Você não vai até o fim O blick é black e yellow, black e yellow, black e yellow Sei o que o Mike diz Eu ramelo, eu ramelo, eu ramelo Barulho pras rimas do Pedro Barulho pras rimas do Refel Mais uma vez Barulho pras rimas do Pedro O grito é terceiro, caralho O grito é terceiro, caralho Perra Perra Vai, vai, começa Pedro começa Naquele beat mais malandrinho Essa fantasia que existe Chega com nós Vai, vai, vai Gol, 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 gol É melhor o José Mas não vim pra chamar atenção, para de responder Não é pra chamar atenção, só porque você não consegue fazer Que é pra entender que eu vou bem na pegada Levando e te matando com as rimas melaboradas Meu parceiro, vou para o resultado Desde quando repetir palavra rápida, fazer um bem belado Entende meu parceiro, na moral, assim que chega Bem belado na rima, eu prefiro somente a da seda Eu não sei o que é belado, eu chego a belada Tipo o nortista na rima, acabo com você levada Você não aguenta, você tá ligado E eu solto a voz bem, o escalipademo Você aprende o rhythm boy Mas na moral, eu falo pra você Acredite, entre você rimando Eu prefiro mil vezes o samba do beat Então, você tá ligado, o mesmo eu sei Mas você não rima bem, você não veja box Beat bank, não, DJ Eu não preciso de DJ Batida tá aqui, o Mike tá aqui Do Rebel, já ganhei, entendeu? Que as fitas são, que você eu já cansei Seu verso é ruim Na moral, moleque, eu nem pensei A batida tá com você, você tem razão Que essa batida é somente se usa Batendo no chão Mas aqui, você tá ligado, já revolta Você perde nessa fita e tem no colo Que essa porra é bate-bata É bate-bata, bate o coração No beat batendo no chão Bate cabeça ladrão Você vai perdendo a sensação Você é emprego, você é reprova Não fui mais bravo que o retrato afinal Então, você tá ligado, eu falo pra você Você quer vir com a frase do bato Somente aqui pra te entender Então, não adianta se no clima Você vem com frase decorada Você tem troco, filho Eu tenho rima Então, vai Barulho pras rimas do Pedro Barulho pras rimas do Refel Deu Refel, família? É isso aí, pai Deu Refel? Ajuda aí, fica em mão Você me ajuda, né? É quando eu vi você, né? Então Amor, amor Porra, velho Porra, velho Porra, velho